Música Música Não vai, não vai, não vai beijar Não vai, não vai, não vai ficar Eu e você Música Música A balada é VIP Só tem opusão Até jogador Cai na onda do avião Chegou bem vestinha Toda gostosinha Enganando o pai Malandragem também cai Vem senta em mim Vem gostoso assim É bolando e dançando Safadinha pra mim Não vai, não vai, não vai dançar Não vai, não vai, não vai beijar Não vai, não vai, não vai ficar Eu e você Não vai, não vai, não vai dançar Não vai, não vai, não vai beijar Não vai, não vai, não vai ficar Eu e você Música 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 Não vai, não vai, não vai, não vai dançar Não vai, não vai, não vai beijar Não vai, não vai, não vai ficar Eu e você Não vai, não vai, não vai dançar Não vai, não vai, não vai beijar Não vai, não vai, não vai ficar Eu e você Se inscreva no canal